Fala aí pessoal, beleza? Mais um videozinho pra vocês, dessa vez outro videozinho de robô EA pra Forex, né? Tô trazendo esse robô porque eu achei ele com uma estratégia bem diferente, tá? Nunca tinha visto nada parecido e resolvi trazer pra vocês, tá? O robô se chama Fintech Nia, tô aqui em EURUSD, com H1, tá? Já vou deixar o robô rolando aqui, mas antes eu precisava fazer alguns avisos pra vocês, beleza? O primeiro aviso é que ele é um robô que abre muitas e muitas ordens, beleza? Então eu tive que reduzir aqui o meu tempo de backtest, que vocês estão vendo aqui que tá desde 2020, desde 2020 até a data de hoje, né? 26 de agosto. Isso porque eu normalmente faço isso de 2016 até 2020, mas como ele é um robô que abre muita ordem, o MetaTrader não aguentou trazer desde 2016 e quando trazia a qualidade do modelamento ficava horrível e acabou que não fazia sentido trazer pra vocês, tá? O segundo ponto é, se você curtir a estratégia do robô, quiser colocar em conta real pra ver como é que é, eu recomendo que você vá, esteja inserido pelo menos em uma corretora que não te cobre comissão, né? Que no Brasil a gente chama como corretagem, né? É mais comum. Mas que te cobre zero de corretagem, tá? Isso porque, às vezes o robô, ele trabalha com uma margem super baixa, né? Então, às vezes o robô, ele vai tá em uma posição ganhadora pra ele, mas que na verdade vai tá... Vai tá perdedora pra você, então isso pode acabar alterando a performance do robô, mesmo que seja alguns centavinhos, beleza? E o último ponto é pra você dar uma olhadinha com a sua corretora, se ela aceita esses robôs que abrem muitas ordens, tá? Tem corretora aí por aí que não aceita, que bloqueia, e aí pode dar algum pau aí pra você, beleza? Mas acho que é mais ou menos isso, vamos colocar aqui o robô pra rodar, que aí a gente já vai vendo quando ele abrir uma ordem, tá? Eu tô aqui em H1, mas como ele não usa uma estratégia scalper ou algum indicador, ele só vai baseando nos pips aqui, Tanto faz o período, tá? Você pode usar ele em M5, M15, enfim, isso é o de menos pro robô, beleza? Deixa eu ver se ele vai abrir alguma ordem, ele já vai ficar pra abrir, e aí eu já comento a estratégia dele. Então, cuidado aí com esses pontos que eu já falei, e eu já volto aí quando ele abrir alguma estratégia, alguma ordem, perdão. Voltamos aí então, eu perdi algumas operações aqui atrás, mas beleza, vamos lá. Então, a gente tá vindo aqui que ele tá com self-stop, tá? E um stop-loss aqui já armados, ou seja, o robô ele tá com a intenção de vender, tá? Ele ainda não vendeu, mas ele tá com a intenção de vender. Então, à medida que o preço vai subindo, essa ordem aqui, ela vai subindo junto, tá? Então, a cada pip que o preço dá pra cima, ela vai subindo também, junto com o stop-loss. Beleza? Até a hora que o preço cai, quero ver se ele vai... Ó, tá vendo que ele tá subindo? Então, à medida que vai subindo, ó, ele vai acompanhando. Então, tão vendo? Né? E o stop-loss vai acompanhando junto. Então, o robô ele tá ali com a intenção de vender, mas... À medida que o preço vai subindo, ele vai subindo junto. E aí, quando o preço cai, ele vai armar a ordem. Então, beleza. Agora, ele armou a ordem aqui de self, certo? Então, essa ordem vai tá travada aqui. E o stop-loss tá bem curtinho aqui. Então, se o preço continuar subindo, ele vai ser estopado. Se... Vamos ver se ele vai ser estopado. Acho que vai ser. Como é... É muito baixo isso aqui, né? Essa... Esse... Esse range, né? Ele é estopado. Ele foi estopado, tá? Já nessa operação, ele já foi estopado e já abriu outra. Tá? Então, o stop é tão curtinho que, às vezes, acaba sendo centavos ali, né? Não acaba sendo algo muito expressivo pra sua conta. Então, ele foi estopado e ele armou outra operação. Tá? Então, o preço vai subir. Pronto. Vendeu de novo. Se o preço subir, vai ser estopado de novo. É um robô que, cara, que se não pode... Ó, foi estopado e já armou outra operação. Tá? É um robô que você não pode ficar preocupado em ser estopado sempre. Porque vai acontecer, com certeza. Aí, muitas vezes. Agora, o preço tá indo a favor. Tá? Então, ele vendeu e o preço tá indo a favor. O que tá acontecendo aqui? O stop loss, ele tá começando a fazer um trading stop. Tá? Então, o stop loss tá começando a vir junto do preço, tá? Então, vamos acompanhar aqui. Vamos ver se o preço vai cair. Ou se vai continuar subindo. Ó, tá caindo. Tá vendo que o stop loss tá vindo junto? Então, aqui a gente já chegou num ponto que tá quase em breakeven da operação. Tá? Então, vamos ver se vai ser estopado. Pronto, foi estopado. Ele, mais ou menos, era em breakeven, né? Ele já armou outra operação aqui. Tá? Eu queria pegar com vocês algum exemplo que vai bem a favor do trader. Sabe? Pra gente ver o trading stop acontecendo. Então, esse robô, ele meio que vai pro tudo ou nada. Sabe? Então, ele é um robô que gosta de pegar aqueles movimentos grandes, né? Que vão de uma vez só pra baixo ou pra cima. E é nessa estratégia que o robô vai trabalhando. Né? Eu vou deixar ele rodando aqui pra vocês. E vocês vão ver que quando o preço, quando pegar uma hora e o preço for a favor da operação, vocês vão vendo que o stop loss vai vindo, vai vindo, vai vindo. Até uma hora que chega no breakeven. E aí, se o preço continua andando a favor, ele vem descendo. Né? Então, ele pega esses movimentos rápidos. Beleza? Eu vou deixar ele rodando aí pra vocês. Pra vocês darem uma acompanhadinha quando ele pegar uma hora e quem for a favor da tendência. Beleza? E aí, depois disso, a gente volta e comenta aí o resultado final do backtest. Vou deixar ele rodando não só nessa operação, mas como em algumas próximas aí. Pra vocês ficarem mais por dentro aí, tem uma noçãozinha melhor aí do robô. Beleza? Já venho aí então, pessoal, pra comentar o backtest. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto